Salve, salve família! E aí, pra você aí que vai assistir o vídeo, clica em gostei, comenta, compartilha, certo? Se inscreva no canal, deixa seu like aí, certo? Vamos bater recorde de like, 60 mil likes aqui nesse vídeo, certo? Tamo junto, fez o patati, é nóis sempre. Feliz ano novo aí pra todo mundo aí. Vem! 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 Ai, caralho! Solta de solta de! Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você. E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender. E quando acordar num outro dia, vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer. Desce, eu vou dar para as linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. E quando acordar num outro dia, não explora pra as amigas, senão elas vão querer. Desce, eu vou dar para as linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. E quando acordar num outro dia, não explora pra as amigas, senão elas vão querer. Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você. E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender. E quando acordar num outro dia, vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer.